Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao BR Comandão Meguins. É sempre um prazer ter a sua companhia. Se você é novo no canal, caiu de paraquedas, se inscreve logo. Fica aqui com a gente. A gente tem bastante conteúdo dos segundas e sextas-feiras às 8 horas da noite. Mas nesse vídeo especificamente eu vou te passar alguns hotéis, 10 hotéis mais baratos para ficar no Rio de Janeiro. Considerando nota no booking, conforto, comodidades e segurança. Então se você quiser saber, fica aqui com a gente. Oi, gente! Sejam bem-vindos de volta. Antes de mais nada, todos os links de todos os hotéis que eu falarei posteriormente estarão aqui na descrição. Então se você se interessar por algum, clica no link que já vai direto, facilitando um pouquinho mais para vocês. Outra coisa. Você que vai para o Rio de Janeiro e você acha e sabe que é uma cidade mais cara, ainda não conhece o Prime Gourmet, que você pode comprar dois pratos ou então dois passeios e pagar apenas um com a aderência ao aplicativo, a gente te dá 10 reais de desconto na aquisição do aplicativo com o cupom DESCONTO DA MANU. Se você não sabe como funciona, e eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo para não ficar longo, clica aqui neste aqui, que vai explicar detalhes para você como funciona e quem sabe pode ser muito útil para você. Sobre os hotéis. A minha principal dica de uma pessoa que já foi 50 milhões de vezes para o Rio de Janeiro, inclusive eu moro muito perto, não moro em Curitiba. Então é mais fácil de ir, mas quando eu morava em Belém, também ia com facilidade por causa do meu trabalho, que viaja muito. Então a minha principal dica é, fiquem na Zona Sul. Por que, Manu, na Zona Sul? E se eu quiser ficar nas outras? Problema seu, a sua escolha. Por que eu digo que a Zona Sul é uma dica interessante? Porque muito embora ali tenha as praias mais famosas, tem uma grande leva de hotéis. E para além disso, é uma das áreas mais seguras da cidade. Então se é a sua primeira vez indo para o Rio de Janeiro, você vai sozinho, se você quer se sentir um pouco mais seguro, eu te digo que talvez a melhor parte do Rio de Janeiro para você ficar seja a Zona Sul. Então a maior parte desses hotéis que eu falarei aqui são na Zona Sul. Tirando dois que ficam na Barra da Tijuca, que já é a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os outros são Zona Sul. Eu já levei tempo demais, então vamos começar. Vamos começar pelos dois da Barra da Tijuca que eu acabei de falar, que não são Zona Sul, são Zona Oeste. Ficam um pouco mais afastadas daqueles pontos turísticos mais famosos, possivelmente são os que você quer ir. Mas para uma segunda ida, eu diria que você já deve considerar, de repente, ficar na Barra da Tijuca. É um local seguro e muito embora tenha dificuldade de transporte para você ir para esses locais mais famosos do Rio de Janeiro, tem tudo o que você precisa lá. Então você tem shopping, você tem feiras, você tem praias, você tem tudo na Barra da Tijuca. Então como eu disse, só uma segunda, uma terceira visita, ou você quer ficar num hotel muito bom por um preço que você pagaria na Zona Sul, vá pra lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então quais são esses dois hotéis que eu indico na Barra da Tijuca? O primeiro é o Plaza Barra First, que tem umas diárias que saem a partir de R$253. Gente, lembre-se, Rio de Janeiro é um pouco mais caro. Então a gente tem aqui, por exemplo, um vídeo de Aparecida do Norte que dá para encontrar diárias de R$90. Rio de Janeiro dificilmente dá, a menos que você queira ficar num hostel, muita gente gosta de hostel, ou então numa pousada mais afastada, de repente sem café da manhã. Essa tem café da manhã, é um hotel e fica próximo à Praia da Barra. É um hotel que recebeu nota 8.4 no Booking, uma nota muito boa, fica próximo à avenida principal da Barra, que é a Avenida das Américas. Então é um hotel muito bem localizado. Se for uma das suas opções, link aqui na descrição. O segundo da Barra da Tijuca é o Ibis Barra da Tijuca. O Ibis é da Rede Ibis, conhecidíssima. Então é, possui uma estrutura bem particular, né? Bem uma estrutura semelhante, todos os Ibis, mais ou menos. Esse tem nota 8.3 no Booking. O link também vai estar na descrição. Tem diárias a partir de 261 e fica bem próximo da praia. Então, por que eu digo a partir de tanto? Porque dependendo da época que você for, com quantas pessoas você for, muda. Diárias são variáveis. Então, essas diárias aqui são médias. A partir de... Pra duas pessoas, duas pessoas e uma criança, entendeu? Pra época de baixa temporada. Vai disso para além. Mas a base é essa. Os próximos dois hotéis que eu falarei ficam na Zona Sul, na parte da Praia do Flamengo. Então, é uma praia que é imprópria para banho. Então, faz com que não seja extremamente valorizada. Tem hotéis bons, com preços mais acessíveis. A vantagem é que tem transporte a bel prazer e fica próximo à região onde fica o Cristo Redentor. Que é um dos pontos que as pessoas mais procuram para a visitação. Então, é um ambiente, um espaço que deve ser considerado. Eu já fiquei na parte da Praia do Flamengo e foi bem interessante, bem facilitado. O terceiro hotel que fica nessa parte é o Hotel Regina. Ele fica próximo à praia e fica próximo ao Aterro do Flamengo. Tem nota 8.4 no Booking, que é uma nota muito boa para o Hotel do Rio de Janeiro. Outra coisa muito legal é que ele fica bem pertinho do metrô. E tem diárias a partir de 207 reais. Bem... Até mais baixa do que os hotéis interiores que eu falei. O quarto hotel é o Mango Palace Hotel, que também fica bem próximo do aterro e também fica bem próximo ao metrô. Então, pode ver que eu trouxe aqui alguns hotéis que vão facilitar a sua vida. Ele tem nota 8.3 no Booking, nota bem ok. E ele custa aproximadamente a partir de 212 reais, que também o padrão Rio de Janeiro, o Zona Sul, está muito legal. É um hotel que vai te dar conforto, além das comunidades externas, como eu falei, que é próximo do metrô e do aterro do Flamengo. Os próximos dois hotéis ficam em Botafogo, que também é Zona Sul, parecido com o Flamengo, né? Que são Zona Sul, mas a praia que fica próxima não é própria para banho. Então, meio que desvaloriza muito bem, entre aspas, é o local, né? Porque não tem uma praia próxima que dê para banho. Faz com que as diárias sejam um pouquinho mais baixas para hotéis melhores. O quinto hotel que fica em Botafogo é o Ibis Botafogo. Ele tem diárias que começam com 201 reais e tem nota 8.3 no Booking.com. É um hotel padrão, Ibis, que é um hotel normalmente com quartos pequenos, mas bem confortáveis, com café da manhã. Um hotel bem legal para você ficar. Além disso, fica próximo ao metrô, que é uma facilidade excelente se vai ser o seu principal transporte no Rio de Janeiro. O sexto hotel é o Plaza Espanha Hotel, que tem diárias a partir de 204 reais, que são diárias acessíveis. É um hotel com estrutura boa. Também fica próximo ao metrô. Por que eu estou falando bastante de metrô? Porque o Rio de Janeiro é grande. Então, se você quiser se movimentar de metrô, dá tranquilamente. Se você se for se movimentar de Uber, de táxi, vai pagar caro. Mesmo que seja para locais meio próximos. Então, vale a pena aprender a andar de metrô no Rio de Janeiro. Estando próximo de um, melhor ainda. Esse tem nota 8.3 no Booking. Outro hotel bem ok, com padrão ok, que vale a pena. E eu indico para você que quer ficar bem hospedado. Os próximos quatro hotéis, para completar os nossos dez hotéis que eu indico para você, ficam em Copacabana, que é a zona sulzão. E fica próxima a uma praia conhecidíssima, que é Copacabana. Temos até um vídeo sobre a praia de Copacabana. E a própria pra banho. Talvez as diárias subam um pouquinho, mas nem tanto assim vocês vão ver. E são hotéis maravilhosos, todos com piscina, o que é bem legal também. E o sétimo hotel é o Real Palace Hotel. Ele tem nota 7.8 no Booking, que é um pouco inferior aos que eu falei anteriormente, mas também não é ruim. É um hotel de categoria mediano. Tem diárias que começam em R$216,00. Fica a cerca de 300 metros da praia, gente. É pertinho, dá um pulo, já chegou na praia. Tem piscina e fica perto da estação de metrô cardeal. Excelente, você vai ter metrô perto, praia perto, piscina. E o que você quer mais? A diária também, convenhamos, está muito boa. O oitavo hotel é o Mirador Rio Copacabana. Eu já fiquei no Mirador, gostei bastante. Foram hospedagens tranquilíssimas, acho que passei 7 dias lá. Não tive problema. Ele também fica muito próximo da praia, cerca de 650 metros da praia. Mais duas quadras. Avaliado em 8,5 no Booking, tem diárias que começam a partir de R$221,00. Então são diárias com valor ok para Rio de Janeiro, quartos amplos, bons. Tem piscina na parte superior e uma vista maravilhosa, que dá pra bater fotos legais e ficar lá, né? Deslumbrando a cidade maravilhosa. Quem não quer? O nono hotel, eu também fiquei numa das minhas hospedagens, é o Copacabana Mar Hotel. Ele é avaliado no Booking com 8,3 e tem diárias que começam a partir de R$257,00. Ele também é bem próximo da Avenida Atlântica, mais ou menos uns 500 metros. Bem próximo mesmo, dá pra chegar. A Avenida Atlântica é a avenida principal do Rio de Janeiro, se você... De Copacabana, né? Não do Rio de Janeiro, gente. A avenida principal de Copacabana, se você nunca foi pela parte de Copacabana. Tem piscina, é próximo do metrô e também tem uma vista bem legal na parte de cima do hotel. Então vale muito a pena. Esses hotéis ficam na região de Copacabana, Iplanema, Leme, Leblon. Normalmente tem vista no terraço, o que também ajuda a melhorar a sua estadia na região. Por fim, o décimo hotel é o Mar Palace Copacabana. Ele é o mais próximo da praia. Ele fica a cerca de 250 metros da praia. Esse sim, você deu um passo, já tá na areia, né? Maravilhoso. Fica perto do metrô, porque é o mesmo metrô na região, né? Então ele também fica próximo. Tem nota 8.2 no book, com diárias que começam a partir de 260. Também uma diária ok para Copacabana, num hotel bom. Tem piscina e uma estrutura bem similar aos anteriores que eu falei de Copacabana. Na verdade, os hotéis da região de Copacabana e Ipanema e afins são bem parecidos em estrutura. Então você vai encontrar comodidades semelhantes para além. Então é disso que eu falei para vocês para mais. E é isso, gente. Se eu te ajudei de alguma forma, fica aqui com a gente, curte esse vídeo e um grande abraço. Tchau, tchau.